O Memorial da América Latina foi palco para a exposição de um trabalho de alunos do primeiro semestre do curso de Engenharia. Eles apresentaram a engenheiros que participavam de uma audiência pública o projeto que construíram ao longo do semestre. Um pequeno trem que lança uma massa por cima de uma ponte e a coleta do outro lado. O trabalho fez parte do projeto integrador, que faz os alunos reunirem conhecimentos de todas as disciplinas para chegar a um objetivo. A gente vai adquirindo a técnica passo a passo. É um trabalho que a gente achou que a princípio não ia conseguir, que era um objetivo muito alto a ser alcançado e foi se desenvolvendo ao custo do semestre, foi se desenvolvendo até chegar aqui. Ainda mais por esse primeiro semestre, a gente fez um trabalho com os objetivos que foram lançados para a gente e veio alcançando objetivos maiores, os quais a gente não esperava. Além da acurácia do trabalho, além de eles conseguirem reproduzir sempre o objetivo esperado, o esmero neles no acabamento, o desempenho deles, a interação que eles tiveram com os colegas, com os professores. E por isso eles foram escolhidos para representar aqui os cursos de engenharia junto a esse evento do CREA, nessa audiência pública com relação à Copa do Mundo. A audiência pública foi organizada pelo CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. O objetivo é debater e acompanhar o andamento das obras para a Copa do Mundo de 2014. O evento reunia importantes políticos e engenheiros de todo o país. Mesmo profissionais experientes se surpreenderam com o trabalho dos alunos. Acharam bastante interessante, assim, como que nosso trenzinho joga a bolinha, perguntaram como cálculo, já perguntaram como que a gente chegou nisso. Então está sendo bem interessante isso aí, está sendo legal. Essa exposição deles no CREA Jovem faz com que a comunidade dos engenheiros perceba um trabalho sério que a Uninove está fazendo. Nós estamos preparando nossos alunos para entender engenharia de um modo sistêmico, alocando todas as disciplinas no mesmo projeto. Os construtores, os políticos, as autoridades, os engenheiros aqui presentes, estão perguntando a nós como funciona o projeto integrador. Estamos mostrando para eles uma outra maneira de ensinar engenharia. O estande para a exibição do projeto integrador foi cedido pelo CREA Jovem. A entidade é responsável por integrar engenheiros recém-formados ao CREA e também faz o contato com as universidades. A exposição serviu ainda para estreitar os laços entre a universidade e o Conselho Regional de Engenharia. O presidente da entidade, José Tadeu da Silva, visitou o estande dos alunos, acompanhado do professor que orientou o trabalho. Além de lecionar na Uninove, Emílio Martim é gerente regional do CREA. O CREA São Paulo e o CREA Jovem se interessou bastante pela qualidade desse projeto e que tudo a ver tem com o evento, que é uma audiência pública sobre a Copa do Mundo. Então, esse projeto integrador da universidade, Uninove, ele vem ao encontro dos nossos objetivos, que é mostrar que o futebol, na realidade, é 90 minutos dentro de campo, mas tudo que acontece antes e depois do futebol é engenharia. Nessa parceria, nesse intercâmbio entre o CREA e a universidade, certamente o CREA passa a dar também uma grande contribuição para ajudar o MEC e as universidades na melhor formação e qualificação desses profissionais para virem ao CREA e o CREA habilitarem para o exercício profissional. Legenda Adriana Zanotto